Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Mais um programa especialíssimo de primeira Na casa desse meu irmãozaço, Amaro Pérez Agora abriu as portas pra nós, ele que se prepare Ele que faça fogo e traga as cachaças Amaro, velho Tchê, nós falamos um pouco no outro programa sobre teu trabalho musical Sobre teu início musical com Serranos, do rock and roll Antes e tal, que tu veio vindo, canjeiro e tal Mas o que de repente poucas pessoas ainda não sabem Poucas pessoas sabem que tu tem um trabalho como produção aí muito grande Tu produz disco de muita gente A gente tá vendo aqui, ó, o Kevin tá mostrando pra nós Vários discos de ouro que tu já ganhou como produção, como produtor Tchê, o que que tu pode falar pra nós isso aí? Tu sabe que a história da produção até foi um gancho que o It, falecido It Me colocou, chegou e disse, ah, tu tem jeito pra produzir as coisas Tu tinha que investir nisso E eu achava que aquilo meio, né, porque eu era, me considerava músico e tal E no fim entrei pra história da produção com o Alex, da antiga Usa Discos, né E aquilo virou quase que profissão minha Até hoje eu sou produtor musical Muito bem O primeiro, primeiro trabalho que eu fiz foi do próprio Alex O disco que tinha, ai, 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 finca Ai, 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 finca Tá, muito bem Mas de importância mesmo Quando eu ingressei no Serranos em 85 Já me atiraram no colo o disco que, segundo muitos, é o maior disco da gauchada em termos de baile e tal Que foi, isto é o Serranos Paz, creta Pô, já me atiraram no colo aquela situação, né Puxa, e eu, não Não vamos pelhar sem ver o branco doido inimigo, né Claro E tá, e tá, fomos lá pro estúdio e fizemos o disco que deu todo aquele ibope E, pra meu orgulho maior, recebemos o disco de ouro naquela época em que disco de ouro era Disco de ouro, né Sim Era, pô, tinha que ver um dedo de verdade com a notinha e tudo, papapá E recebemos no Clube do Bolinha Que beleza Em São Paulo, lá na TV Bandeirantes Recebemos das mãos do One Gravadora, Cotineta Recebemos o disco de ouro Que é esse cara aqui, segura ali pra não cair o resto que eu vou te mostrar aqui Olha só Este aqui, esta é a raridade O tempo do bolachão ainda, né Das mãos do Bolinha Recebi das mãos do Bolinha Uma hora dessa que, se der jeito Eu tenho uns cassetes ainda aqui Umas fitas cassetes que dá pra... de VHS Que dá pra gente dar uma olhada Que beleza, mano Então tá aqui os 100 mil cópias ou mais 100 mil cópias, né Deixa eu largar aqui pra nós ver os outros E esses aqui, amigo, velho? Aqui é o trabalho que eu fiz de produção com os garotos de ouro Do qual eu integrei também durante dois anos Produziu e tocava com eles Produzi E antes de tocar eu já produzi eles no estúdio junto com o Paulista Junto com o Airdo Cabral E... de novo Fui agraciado com o disco de ouro Com a vendagem superior a 100 mil cópias, né Isto é um diferencial que nós vendíamos a gauchada aqui E vendemos até hoje em alguns casos Sim Mais de 100 mil cópias só na região sul É disco, né, cara? É disco E quantos outros ganhavam os discos de ouro Por vender 100 mil cópias em todo o Brasil, né? Aqui é maior Este já é do João Luiz Correia O João Luiz Correia é um dos artistas mais renomados que nós temos aí Um grande cara que confiou no meu trabalho já há mais de 10 anos Os discos dele, o disco solo dele Todos, eu sou eu que faço Ele tem uma confiança em mim E eu nele Eu o admiro muito como pessoa Como artista, como empresário, como visionário Que é um cara que peleia muito e merece tudo o respaldo que ele tem Também está aqui o disco de ouro do João Luiz Correia O que é que nós temos mais aí? Ah, agora aqui Deixa eu ver o que é Bah, esse aqui Ah, que é o meu irmão velho, né? Meu parceiro de muitos anos Eu fiz De 19 trabalhos Eu só não fiz dois Os outros todos Eu que fiz Com muito orgulho Meu grande amigo Porca Veia Tens uma história do lado do Porca Veia Eu tenho uma história do lado desse homem Esse cara é violento mesmo Então está aqui Disco de ouro Pela vendagem de mais de 100 mil cópias Do Porca Veia Também outro orgulho E aqui nós temos um de platina Do João Luiz também É, esse aqui também é outro bagualismo, né Tchê? É, uma loucura É um disco de platina do João Luiz Correia Pela vendagem de 250 mil cópias, né? Que não é uma marca fácil De se atingir, né Marquinhos? E uma pessoa que consegue vender Esse número de cópias Tem que ter valor, né Tchê? Deixa eu largar aqui, Marcos E isso são os presentes, né Marcos? Tchê, tem mais uma coisa aqui Que eu estava admirando antes aqui, ó Pra quem não sabe, gente Isso aqui é uma caliandra de ouro Da Califórnia, da Canção Nativa Que o Amaro ganhou Que ano, Marcos? Oitenta e cinco Com? Com o poncho molhado Poncho molhado Ninguém conhece Isso tem uma história interessante Porque quando nós íamos fazer o show Da Califórnia E tínhamos que defender uma música E o Edson me entregou uma fita cassete Que eu tenho guardada até hoje Como relíquia Do Everton Ferreira Um dos autores Cantando a música de violão Ele me disse, olha Tá aqui a música, arranja Porque nós vamos participar com ela Da Califórnia, concorrendo E pra nossa estranheza Quando nós defendemos a música O Zé Cláudio Machado Com aquela Aquela estrela toda Aquela potência toda Quando ele cantou na primeira noite O público já veio abaixo Foi uma coisa maravilhosa E daquelas coisas que Deus faz Porque quando Da nossa apresentação Quando o Edson começou a fazer a introdução de Gaita Começou a garoar Poxa E o Zé rebolhou o poncho assim Atirou no chão E começou a cantar E o público É, ele se arrependeu Só que pra nossa estranheza Não foi nem pro disco Cabeça de jurado não adianta Cabeça de jurado é que nem cabeça de porco Mas com todo respeito Aqueles que são muito bons Então não foi nem pro disco O pessoal jogou pedra Lata de cerveja O Jerônimo Jardim Coitado que ganhou na época Não teve culpa Sim Mas A música fez tanto sucesso Mas tanto sucesso Que no fim Não teve uma Maior importância Não ter ganho Mas Nos deram A Caliandra De melhor grupo vocal Sim Que eu guardo também Porque é um trofone importante Mas a gente sabe que ela merecia outras coisas Gente Eu quero dizer pra vocês o seguinte Estamos encerrando um programa com esse cara Esse ícone da música gaúcha Produtor Guitarreiro de mão cheia Cantor De qualidade Fora de série Por que o Amaro não tem um disco dele cantando O solo Ou tem Eu não sei Pô, mas Era pro outro programa Vou falar agora Então Não, assim Eu durante todos esses anos de carreira Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça Que um segundo antes da hora Não é a hora E um segundo depois da hora Não é a hora E agora Eu estou fazendo um disco só Mas olha aí Então eu tirei a pedra certo Agora eu estou fazendo um disco só Então é o seguinte Amaro Isso vai ter um próximo programa Tu não vai te escapar Já vou dizendo aqui Para os nossos web telespectadores Que nós vamos voltar aqui E se Deus quiser O Amarim vai estar fazendo um fogo lá no fundo Para nós comer uma carne Que só conversa Não enche a barriga de ninguém E eu não posso terminar esse programa Gente Sem aproveitar esse talento maravilhoso Amaro Eu quero que tu faça mais uma Para nós dar um tchau para o pessoal Muito obrigado pelo teu carinho E eu deixo um abraço apertado a todos vocês Fiquem com Deus Se Deus quiser Terminem acompanhando Amaro Pérez no violão e cantando E tudo começou mais ou menos assim O gemido da carreta Se ouve longe na terra Ela leva o sentimento Das coisas do meu rincão No caminho da carreta Que passa no pé da serra Vai transportando lamentos Saudade no coração Saudade no coração Saudade no coração Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma